Uma hora, cinco minutos, estamos de volta aqui na programação da Rádio Nova Brasil FM 97,5. Agradecendo demais a sua companhia aqui na rádio, você fazendo companhia para mim, Bárbara Lins. Estou sempre com você, entre meio-dia e duas horas da tarde. Dessa vez vamos falar de tecnologia e futuro com Dani Estevam, que está muito bem acompanhada. Primeiro, boa tarde para Dani. Dani, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Babi. Boa tarde, ouvinte Nova Brasil. Um prazer estar aqui com você. Está muito bem acompanhada de Raquel Fontes, que é uma das mulheres à frente da Pai Ladies e de outras organizações. Uma das mulheres da tecnologia aqui no Distrito Federal, no Brasil, e que vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência. Seja muito bem-vinda, Moisa para a Dois, Raquel. Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Começando, então, gente. Entendendo, a gente sempre gosta de situar nossos entrevistados. E uma das perguntas que as pessoas mais fazem é como é que você entrou na área de tecnologia, Raquel? Como é que você descobriu isso? Foi desde pequena ou foi mais velha numa universidade, no ensino médio? Foi vendo alguém? Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Então, um ponto que aconteceu na minha vida foi uma vez que minha avó me deu uma boneca que piscava o olho. E eu acabei destruindo a boneca porque eu fiquei curiosa de saber como piscava esse olho. Sensacional! O meu pai foi, me levou num lugar que consertava brinquedos. E aí eu vi como os brinquedos funcionavam por dentro. E aí nunca mais destruí brinquedo nenhum e mais tarde vim para a área de tecnologia. Que maravilha! Fiquei feliz agora que ela falou que nunca mais destruí o brinquedo nenhum. Porque o meu desespero com a Helena é esse, né? Ela é a filha da Dani. A gente tem quatro aninhos? Três? Quatro anos. E ela quer, ela quer abrir tudo, ela quer desmontar tudo. Só que lá em casa a gente deixa, mas eu sempre fico naquela assim, gente, custou tão caro. Será que ela tá fazendo isso, né? Com outro sentido? Mas você me deu uma esperança agora. E aí como é que foi a sua trajetória? Você já sabia mais ou menos que área que você queria entrar? Ou foi descobrindo ao longo da graduação? Chegou a mudar ou não? Não. Não. Eu sempre tive esse interesse por jogos, por tecnologia. Na minha época era o Atari. E quando eu vi a lista do que fazer, eu falei, vou para desenho industrial. Porque eu desenhava bem. E em desenho industrial tinha a parte de comunicação e estava começando essa parte de design. Então fui, mudei de desenho industrial para tecnologia. Quando eu mudei, só tinha, tinham pouquíssimas mulheres na minha sala. Imagina. E só eu me formei de mulher. Então quando só eu me formei de mulher e eu ainda estava grávida e na minha barriga também era homem, então era só eu de mulher mesmo. Até o bebezinho era homem. Durante a faculdade existiam algumas brincadeiras dos meninos que, por respeito, brincavam. Ah, Raquel para mim já é homem, né? Não, Walter. Passei a faculdade inteira sendo chamada de Walter, mas nenhuma brincadeira. E depois, na área de tecnologia, passei por diversas áreas. Fui para análise de dados, depois para analytics, big data. Hoje eu trabalho numa equipe que são 15 homens e só eu de mulher, que é uma parte mais de infraestrutura. Mas é uma... Por isso que eu gosto tanto dessa parte do trabalho voluntário, de ir para a comunidade Pai Leires para incentivar e conversar com mulheres. Uma vez, a gente recebeu as meninas.com, que eu ainda não conhecia a Pai Leires, e a gente foi fazer um bate-papo com as meninas. E elas viraram e falaram assim... A gente fez a pergunta, né? Por que vocês acham que tem tão poucas mulheres na área de tecnologia? E uma menina de uns 15 anos virou e falou assim, porque eu acho que tem muito machismo. Eu falei, não é possível. Eu estou há 20 anos na área, eu tenho que fazer algo para mudar. Eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que incentivar, eu tenho que explicar, eu tenho que, muitas vezes, mentorar. Posso falar? Vamos nessa! E no ano passado, quando as Pai Leires participaram da Campus Party, me chamou muito a atenção. E aí que eu fui de cabeça e falei assim, não, vamos conversar, vamos ter uma rede de apoio, vamos mentorar. Por que? A gente fez um sorteio e uma das meninas que não ganharam, eu vi aquela menina coadinha, na beiradinha, assim, do palco, sozinha. Me chamou a atenção porque estava sozinha. Falei, não... E depois ela veio falar. Ela, poxa, eu não ganhei o sorteio, eu queria tanto ganhar. Eu falei assim, poxa, mas tem esse curso gratuito, tem esse curso gratuito e aí você vai dando algumas possibilidades de caminho. E ela falou assim, pois é, porque a minha família quer que eu faça enfermagem. E eles não me apoiam na área de tecnologia. Aquilo ali para mim, porque o peso que essa mulher, de não ter... E ela não era assim, já tinha por volta de uns 30 anos. Não é porque não sabe nenhum caminho, né, para não trilhar sozinha, né, para estar a mata fechada e ir lá com o canivetinho pegando a trilha sozinha. A gente já tem algumas trilhas, alguns caminhos que pode colaborar, compartilhar, compartilhar experiência, não só de estudo, mas de vivência. E o que me chamou mais atenção nela foi o peso da família não apoiar, porque tirar a liberdade dela não gostar. Vai para a área e a gente só vai saber se vai gostar ou não na hora que a gente vai exercendo. Agora imagina você lutar contra a família toda, vou, vou sim, e depois não gosta. Então acho que o peso era ainda muito maior. Aí eu falei assim, não, vem cá, esse é o meu telefone, tem esse Pai Ladies, tem esse, esse, esse curso. Como é que a gente faz para te ajudar, para você conhecer a área, para você saber se você gosta ou não. Então é isso, acho que é o maior propósito. É a gente se ajudar, é ter um espaço de confiança, é um espaço de conversa, é um espaço muitas vezes de desabafo, de compartilhar a experiência. Olha, eu passei por essa situação que eu não gostei. Como é que você agiria, como é que... Ou então às vezes nem quer um conselho, quer só desabafar mesmo. Então acho que essa rede de ensinar, tanto tecnicamente, porque você já tem uma experiência, você conseguir mentorar, porque você já passou por alguns cursos, alguns caminhos, algumas coisas que você não gostou, outras coisas que você gostou, mas você botar as cartas na mesa, olha, tem isso, 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 escolhe. Se você seguir nessa área, eu consigo te ajudar tanto tecnicamente quanto essa parte da conversa. Essa parte da conversa, para mim, é a cereja do bolo quando você está num grupo especificamente exclusivo de mulheres. Exclusivo no Telegram, que a gente tem a comunidade. Mas ele também é inclusivo, porque se a gente quer incluir, a gente não pode excluir. Então muitas das nossas ações, a gente tem homens e mulheres porque a gente quer conviver junto. Mas ter um espaço reservado para uma conversa sem filtro é muito especial. Tanto é que tem um evento que é organizado pela comunidade, que é um dos meus preferidos, porque a gente vê exatamente, não é só um caso, igual esse que a Raquel trouxe, né? São vários outros casos e é um evento que a gente faz questão de, trazendo as pessoas, a gente faz um questionário para ver quais são as demandas e necessidades, se são mulheres que têm filhos, se tem algum tipo de condição especial, diferente, que precisa de uma acessibilidade, para que no dia do evento a gente possa incluir todas essas pessoas, todas essas mulheres. E aí, para ser monitor, a gente preferencialmente escolhe mulheres, mas também abre espaço em precisando e tendo vaga para homens. Só que a gente faz toda uma formação também, como se fosse um letramento, para que eles saibam até como conduzir, como conversar, para evitar conversas como essa do Walter, para evitar esse tipo de repercutir machismos que às vezes ficam no nosso inconsciente. E a gente vê o quanto que isso traz, por isso que é a questão da comunidade mesmo, está para além de qualquer curso técnico de uma formação, é uma rede mesmo que você pega na mão. As meninas, geralmente, que participam de algum DG, de algum... ou da Campus Pari, qualquer evento que é promovido, a grande maioria vai entrar para a comunidade, porque percebe exatamente esse suporte. Então, assim, independente se você é de uma área ou não da tecnologia, se você é só uma pessoa curiosa... Eu já fui, gente. Sou curiosa. Fui lá no encontro da Pai Ladies e falei que que diabo é isso aqui. E até, Dante, se puder explicar um pouquinho mais o que é a comunidade de Pai Ladies, porque eu sei o que é, mas se o nosso ouvinte fala que diabo é Pai Ladies e que comunidade... Se puder só explicar um pouquinho o que é. Eu vou falar um pouquinho, mas a nossa convidada é a Raquel. Mas a Pai Ladies é uma comunidade internacional de mulheres que a linguagem principal de programação é a linguagem de Python, que é uma linguagem de programação, e usa dessa ferramenta, desses mecanismos, para incentivar que mais mulheres entrem para as áreas de tecnologia, para as exatas. E dentro desse movimento, que é mundial, as cidades podem abrir os seus capítulos, que foi o que aconteceu em Brasília. Então, a história de Brasília já vem lá um pouquinho antes de 2017, tiveram alguns resgates. E o importante, o mais legal da comunidade, que eu gosto, é essa oxigenação e as pessoas vão passando de acordo com o seu momento, né? E aí a gente tem o grupo do Telegram e alguns eventos que são promovidos. E agora também está com essa... As meninas tiveram presente agora no SESI Lab, nesse final de semana. E aí eu acho que você pode contar um pouquinho dessa experiência, como que foi. E do que vai acontecer um pouquinho na Campus Party, na bancada, né? E não tem idade, né, Raquel, para participar? Não. Ótimo. Não tem idade. Aprendeu a ler e escrever? Já pode programar. Python é uma linguagem bem amigável. E a comunidade ainda mais. Por quê? Porque é um trabalho voluntário. É um trabalho das pessoas que gostam, que estão ali para ajudar. Que tem essa parte do... Tem todas as características. Tem lá para compartilhar conhecimento. Tem para quem só está para aprender. Porque é importante, né? Assim, eu estou lá para aprender. Eu estou lá para compartilhar experiência. Eu estou lá para compartilhar tecnicamente. No Césio Lab, foi muito legal, porque foram várias comunidades com o propósito também da inserção da mulher na ciência. Então, tinha as mulheres na ciência, as meninas.com, tinham nós, os Pai Ladies. Então, a gente fez uma bancada gigante, autocolaborativa, que a gente estava lá para receber, conversar, pai com filha, falando assim, vamos lá, irmão, falando, quero ver para minha irmã. Então, isso também é muito bacana. Na Campus Faria, a gente está montando uma programação, assim, com muito carinho, uma programação fantástica, que a gente vai ter oficinas. E também vamos ter palestras. Eu já fui em algumas delas, inclusive. Foi isso que eu fui. A gente estava na Campus Faria, vi lá para a Airelis. Eu falei, deixa eu ver aqui o que é. Aí, peguei essas meninas. Aí, de lá, sempre tem eventos para continuar engajada, né? Com essa turma, continuar engajada para participar. E isso que eu achei muito legal, assim, são desde meninas novinhas, assim, ensino médio até antes. Até o pessoal mais velho está tentando se reinventar, assim. A gente tinha, lá nesse evento que eu fui, tinha uma mulher, já de trinta e poucos anos, que era bióloga. E estava querendo paquerar, realizar um sonho. Por isso, quando a Raquel falou, a Raquel Fontes falou dessa questão dessa menina aqui, assim, ah, minha família quer que eu faça enfermagem, meu olho marejou aqui. Porque, assim, eu fiquei dupla com essa menina bióloga. E eu fiquei com vontade, assim, disso. Por isso, ela foi meio forçada a fazer o que não queria. E eu vejo várias mulheres isso, assim, que acabam fazendo uma coisa para agradar a família, agradar o pai, não segue o seu sonho. E eu te garanto, gente, que eu conheço o resto da vida, assim. Minha avó, com noventa e poucos anos, volta e meia, falava que ela queria ter feito duas coisas na vida que não fez, tirar a carteira de motorista e fazer o curso de geografia. Mas, na época dela, assim, tinha que fazer letra, tinha que dar aula, a senhora só português. E ela sabia. E ela, graças a Deus, a minha avó, ela, no interior do Ceará, lecionou metade do vilarejo dela. Quem deu aula foi ela, mas ela queria sair do vilarejo para cursar geografia na época, assim. Mas a família não... Naquela época, a família falava tudo, né? A família não deixou. E, assim, você vê que com noventa e poucos anos, minha avó falando disso e como isso vai para a vida. E aí, quando eu encontrei aquela menina lá que estava tentando mudar essa realidade dela já com trinta e poucos anos, ou seja, não tem idade para fazer essa mudança e ir atrás desses sonhos, é muito lindo ver projetos, assim, que abraçam essas mulheres. E é muito importante o poder e a força que a comunidade tem. Então, assim, a Raquel trouxe um pouquinho das meninas.comp. Meninas.comp é um projeto de extensão da UNB. E eu lembro que eu conheci logo no início também, era o professor Carlos que abraçou no Colégio Paulo Freire. E aquelas meninas que começaram lá com alguns projetos no ensino médio, hoje já estão em engenharia de software, em ciência da computação, aeroespacial, e elas hoje já são as mentoras e as embaixadoras de turmas que hoje eram uma única escola, já são 22 escolas e várias escolas na fila. Então, assim, funciona, né? Essa inspiração, essa motivação funciona, porque é exatamente isso. Elas veem que elas... as meninas veem que elas são capazes, altamente capazes, e a coisa vai rodando e funciona. Então, tem um projeto também muito legal para quem quiser conhecer, que é o Meninas Digitais do Cerrado, que é vinculado ao IFB, IF de Goiânia, que tem também em vários outros lugares. Então, assim, mesmo que não seja Python, mesmo que não seja PaiLadies, mas procure alguma outra comunidade, algum outro, né? Alguma... seja através do Google, tem também das meninas, tem várias outras comunidades que vocês podem procurar e se engajar de acordo com a sua afinidade. Mas experimenta, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Vamos experimentar, porque vale muito a pena. E é importante ressaltar também que não é só mulheres que estão cursando tecnologia ou que fazem programação Python. A gente tem na PaiLadies meninas que são psicólogas, mas se interessam, têm curiosidade. Tem na meninas.com também várias outras áreas de formação, ou que estão cursando, ou que já foram formadas porque gostam da robótica, então vai pela sua curiosidade, vai pela sua interação, vai pelo grupo de apoio. Então, tem várias vertentes ali dentro que não necessariamente são a programação nua e crua, né? Tem todo esse propósito em comum. E outra coisa, Dani, que você falou, que me chamou a atenção, e Bárbara também, é em relação à idade. Não é só da menina que já aprendeu a ler, escrever e quer ir para a parte de programação, mas aquela mulher que já tem 50, 60 anos, às vezes até já aposentou e quer voltar para o mercado de trabalho ou quer se reinventar, não tem idade. O que precisa ter? Curiosidade. O que precisa ter? Vontade de participar. E a gente acolhe e vai juntas. Assim, se você está com a gente, estamos todas juntas. Não importa a idade, não importa a formação, não importa se nunca se formou, não importa nada. O que importa é você querer participar e fazer esse grupo de mulheres que têm um propósito em comum, que é uma ajudar a outra. Nessa área de tecnologia que é tão mais difícil para a gente, né? E aí vocês vão ali, quem tiver interesse, olha, que nem essa bióloga, né, que a gente não sabia de nada, lá vocês têm as diferentes graduações, exatamente para quem não está sabendo nada, mas às vezes para quem quer trocar conhecimento para subir, né, para um grupo de trabalho. Eu vi algumas meninas lá já trocando figurinhas para trabalhar fora, para ver como é que conseguia trabalhar fora na área de programação, né? Sim. A gente tem todos esses níveis. Está muito em alta essa parte da gente trabalhar remoto, e aí remoto você quebra as barreiras invisíveis. Você começa a, dentro de algum lugar, você consegue fazer em qualquer lugar no mundo. Então a gente pode trocar ideia até no evento que a gente foi para uma Pai Ladies, lá na UNB, daí Dume fez essa parte de transição de carreira, de primeiro emprego, e também de emprego para o exterior. E aí foram alguns palestrantes conversar a experiência, assim, como é que conseguiu um emprego para fora, como é que você faz o contato, como é que é o processo seletivo. Então a gente troca toda essa ideia, como você faz algumas certificações, porque na nossa área é interessante você ter a certificação. Então a gente vai tratando isso desde o início, por quê? Porque é uma comunidade. Então tem vários perfis, várias pessoas e várias experiências. E aí a gente pode trocar desde o iniciozinho da formação, assim, por onde eu comecei, quanto para aumentar dentro da própria carreira e a própria transição da carreira. Eu não cheguei a atualizar esse dado, mas até antes da pandemia, no Brasil a gente era o único país que tinha um grupo do país, que tem as comunidades das cidades e tem um grupo no Telegram também, que é da Palhares Brasil, que são outras ações que acontecem, então essa troca, que a Raquel está falando, ela acontece muito. E a gente já viu cases acontecendo de meninas que participaram do DG, a empresa que estava patrocinando o evento para a gente, porque o evento é totalmente gratuito para quem participa. Então a empresa que estava patrocinando pediu para as meninas da empresa participarem, uma delas programava só em Java, começou a programar em Python, de repente já estava indo para a Amazon na Alemanha. Então tem muitas experiências de meninas que foram para outros países. Isso é muito bacana, que você vê meninas novinhas, e você fica vendo, gente, agora com filha, uma filha menina, a gente vê que existe todo um mundo de possibilidades que na minha época eu nem imaginava. E também, uma coisa que acontece no nosso Telegram, que eu achei um fato bem interessante, é que a gente compartilha muito vaga de emprego. Tem vaga de emprego, é isso que é requerido nessa vaga de emprego, inclusive uma das nossas Pai Ladies, conseguiu um emprego atual por causa de um anúncio, de um compartilhamento que foi feito no Telegram. Então eu falei assim, foi? Assim, já conheço há tanto tempo ela, mas ela é tão mais antiga do que eu na Pai Ladies, que eu falei, gente, onde você trabalha hoje foi porque colocou uma vaga de emprego na Pai Ladies. Então isso a gente também faz com muita frequência, alguém sabe de alguma vaga de emprego, vê algum anúncio, vê alguma sugestão, e a gente compartilha no grupo, e aí quem se encantar por aquela vaga, quiser concorrer, faz. A gente faz assim, então, olha, para você empreendedor também, que está querendo diversificar e dar mais oportunidades, né, eu sou sócio também de uma startup, e aí eu falei, preciso de mais mulheres aqui. Eu fui lá na meninas.com, e aí falei, olha só, preciso dessa vaga aqui, é uma vaga de treininho a partir do seu semestre, dessa vez só sei o resto, não sei o quê, não é, o resto a gente se vira, a gente está aqui para ensinar, mas venham para cá. Então se você é empresário e quer trazer mais mulheres para a área de tecnologia da sua empresa, esse é um bom caminho também, eu adorei a Raquel ter falado nisso, foi uma estratégia que eu usei, se eu quero mais mulheres, né, o que eu faço? Fui nesses grupos de mulheres para botar lá a vaga, e depois vira pobre, né, um vai se parando para o outro, vai se parando para o outro, vai para o outro, se mora essa vaga da MET, com alguma dessas meninas e mulheres que trabalham na área de tecnologia, assim, ainda tem isso, né, assim, é networking total, 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 para uma puxa a outra. Eu acho incrível. E Raquel, quem quiser saber mais sobre PaiLadies, qual é o caminho? Como é que é que fazemos? É o Instagram, é um site, é um telefone, é um e-mail, o que é? A gente tem no Instagram o arroba PaiLadiesDF, que é o nosso capítulo, como a Dani falou, é uma PaiLadies e ela é mundial, mas a gente tem um capítulo específico aqui para o DF. Pai é PY, tá, gente? Ah, é, exatamente. É PaiLadies, é em inglês, é de meninas do Python, então é P-Y-Ladies, L-A-D-I-E-S-D-F. Ai, obrigada. Pelo Instagram ou também pelo LinkedIn, que é o mesmo arroba. PaiLadies, como é que vai? E lá você também, no LinkedIn, você só seguir a Raquel Fontes, ela que é cientista de dados, educadora, faz um monte de coisa, e tá ali, né, a única mulher nessa equipe de infraestrutura desse segmento ali do Banco do Brasil, atuando e vendo toda essa realidade que ela passou hoje mudando para você servir de inspiração também. Você quer mudar uma realidade no lugar de reclamar ou de esperar alguém fazer alguma coisa, se tem alguma coisa que te machuca, se tem alguma coisa que dói, se tem alguma coisa que te gera uma insatisfação e uma angústia, faz que nem a Raquel. Você vai lá e vamos, tá, como é que eu faço para eu mudar um pouco dessa realidade? E, Raquel, é isso, não precisa mudar o mundo inteiro. Se você mudar o que está ali perto de você, né, já ajuda cada um fazendo o seu pouquinho, né? É, cada um fazendo o seu pedacinho, a gente constrói castelos. Constrói castelos mesmo, de códigos aqui, de muito mais. Raquel Fontes, muito obrigada pela história inspiradora, por estar aí uma das mulheres à frente do PaiLadies, tocando esse grupo de meninas e mulheres incríveis de todas as idades. Valeu mesmo. Obrigada, gente. Obrigada e vem para a PaiLadies. E, Dani Estevam, obrigado por trazer esta mulher incrível. Você que é outro mulherão, sempre falando sobre o futuro e tecnologia aqui no Mesa Pra Dois. Muito obrigada. Obrigada, Babi. Boa tarde, ouvinte. E até semana que vem com mais Mulheres Inspiradoras nesse março. Uhul! Estou adorando.